O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar de autoria da deputada Paulinha, que cria as regiões metropolitanas de Joinville, Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. De acordo com o texto, Joinville vai compor a região metropolitana com os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Jaraguá do Sul formará a região metropolitana com Guaramirim, Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiu e Schreder. Já a região metropolitana do Planalto Norte vai reunir as cidades de Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. Entre os benefícios para os municípios com a implementação dessas regiões metropolitanas, está a possibilidade de resolução de forma conjunta de problemas comuns envolvendo abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. Legenda Adriana Zanotto